Meu nome é Mamaducor Cabaldi, sou de Guiné-Conakry e tenho 24 anos. Trabalhar na Livraria Cultura para mim é uma oportunidade, porque a cultura e a história são as maiores coisas que a gente tem. Eu acho que o trabalho dentro da Livraria Cultura é muito importante para mim, porque a gente pode perder tudo, mas não vai perder a cultura e a história. Essas são as coisas muito importantes para todo ser humano. Música Música